Falamos aqui do povoado Breginho, 2º Distrito de Caxias E a Secretaria Municipal de Infraestrutura Realizando aqui o trabalho Trabalho de melhoramento das vias Das estradas vicinais aqui Da região do 2º Distrito de Caxias Aqui depois da rodagem A região do 2º Distrito recebendo melhoria nas estradas Trabalho realizado aí pela Secretaria de Infraestrutura de Caxias Que está fazendo aqui a melhoria dessas vias A gente sabe que pela ação do tempo, né? As chuvas As estradas precisam ser melhoradas de tempo em tempo E a Prefeitura de Caxias está fazendo esse trabalho aqui De melhoramento No 2º Distrito Também esta ação acontece No 1º e também no 3º Distrito Aos poucos A estrada vai ganhando melhor trafegabilidade Dando para escoar a produção aqui da zona rural A gente sabe que 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 a